Desde menino meu sonho era ser vaqueiro Bola arugada no chão, roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de festa se realizou Grava aí, Tiago! Aqui eu sou sereiro, nunca vou abandoná-lo Faço meu trono de rei, na cela do meu cavalo Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele, tem rei A luz que me guia durante as oitadas E a sasaí do chão, o rei da vaquinada Nunca foi sorte, sempre foi Deus Tudo que eu tenho hoje foi ele, tem rei A luz que me guia durante as oitadas E graças a Deus eu sou o rei Eu sou o rei da vaquinada IP, divulgações ou moral da divulgação Desde menino meu sonho era ser vaqueiro Bola arugada no chão, roda o Brasil inteiro E hoje ajoelho no chão e agradeço ao Senhor Porque o meu sonho de festa se realizou Porque o meu sonho de festa se realizou Eu sou o rei da vida, eu sou o rei da vaquinada Eu sou o rei da vaquinada Eu sou o rei da vaquinada Eu sou o rei da vaquinada